Olá, olá! Sou a Pequena Márcia. Hoje eu vou ensinar vocês a fazerem esse suportezinho para pôr o cartão quando vocês vão para exposição e coloca no vaso, olha que fica bonitinho aqui, ó. Eu vou fazer aqui, eu tenho exposição, daí eu vou fazer esse daqui. Daí vocês vão pegar esse fio aqui verdinho, que é encapadinho. Vocês pegam qualquer coisa redondinha. Eu peguei esse daqui, ó, só que daí ele ficou muito, muito grandão. Eu peguei esse tubinho de cola e vou fazer com ele. Essa pontinha aqui você segura aqui com o dedo e dá duas voltas, segura bem pertinho para ele ficar bem firme e dá uma passadinha da onde você se virou, ó. Daí aqui, você vai com o dedo mesmo e faz isso daqui, ó. É bem facinho de fazer. Aí, quando tem exposição, você tem o suporte bonitinho. É só enrolar, daí você dá aqui, ó, dá uma viradinha, ó. Daí fica toda assim, ó. Espero que vocês tenham gostado. Curta, compartilhe e se inscreva no meu canal. Beijo, beijo!